E aí pessoal, tudo bem? Pode ser no ar, mais um episódio aqui, bem-vindo a esse podcast que a cada dia vem crescendo, vem conquistando mais inscritos aqui, muito obrigado por você se inscrever, se você tá vindo aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, já clica em inscrever-se, aciona o sininho aí pra você fazer parte do Pode Ser. Aqui não é que pode ser legal não, aqui é legal, aqui é bacana, convidados especiais. E o convidado de hoje, cara, com certeza você já viu o nome dele por aí. Ele fez um milhão de inscritos e seguidores esses dias no Instagram e assim virou uma explosão tão grande, já bateu mais de 5 milhões. Na minha opinião, um dos crescimentos mais rápidos do Instagram é dele, é um fenômeno. Ele é cantor, compositor, ele diz que tem 21 mil músicas, olha só o talento dele. E ele é cantor daquela música que com certeza você já ouviu e já cantou. Caneta Azul, Azul Caneta. Ele tem histórias incríveis pra contar. Manoel Gomes. Seja bem-vindo, Manoel. Boa noite, meu amigo. Obrigado a você. Que o nosso podcast aqui hoje é só alegria. Só alegria. Você já participou de alguns podcasts, né, Manoel? Já participei de vários podcasts mesmo, já. O primeiro que você participou, deu nervoso? Nunca deu nervoso nenhum, né? Nunca ficou nervoso pra nada? Não nasci nervoso no mundo, mas deu nervoso, né? Nem na televisão, nada? Nada ali no mundo. Você acha que você já nasceu preparado para o sucesso, então? Já preparado. Você sabia que você ia fazer sucesso um dia? Eu sabia que tinha aquela fé em Deus, né? Quem tem fé em Deus sempre tem aquela fé em Deus, né? Sempre vence. Sempre vence, né? Bom, vamos lá. Eu quero conhecer o Manoel Gomes das redes sociais. É isso. Eu conheço muito bem-se. Conheço, né? Eu tô feliz e demais-se. Eu conheço você muito bem. Eu quero conhecer o Manoel antes da fama. Antes da fama. Você nasceu em qual cidade, Manoel? Eu nasci no município de Balsa, né? Balsa. Balsa. Uma cidade grande, pequena. Um pouco grande, né? Por que que chama Balsa? É o nome da cidade que é Balsa, né? O nome da cidade. Mas porque tem muita Balsa lá, não? Antes que tinha Balsa. O pessoal atravessava o riacho, o rio, esses caras com a Balsa. Aí botaram o nome de Balsa para a causa da cidade de Balsa, para a causa da Balsa que se atravessava, né? E que rio que passa lá na cidade? É Rio Balsa mesmo. Tudo é Balsa? O sobrenome é Balsa também, não? É Balsa. Não, meu sobrenome, não. É Gomes, né? É Gomes. E que você nasceu lá e sempre morou em Balsa? Sempre morava na fazenda, peste de Balsa, no interior, né? O que você fazia na fazenda? A fazenda era tua, não? Não, não tinha um estilo meu. Eu mexia com roça. O que você plantava na roça? Era arroz, era feijão, era milho, era mandioca, fava. O que você mais gostava de plantar? Eu plantava quase tudo, né? Arroz é difícil plantar? Nada é fácil. É difícil para quem tem preguiça, né? Para quem não tem, é fácil. E a vida toda, então, você trabalhou na roça? Na roça, direto. Ganhou dinheiro com isso? Na roça não ganhou, não. Lá só era para comer, né? Para comer. Então, você plantava batata, mandioca, arroz, colhia para comer, para sobrevivência. Sobrevivência. Não negociava nada com o mercadinho local, não sobrava? Besteirinho, né? Então, era uma chácara, não era uma fazenda? Lá era uma fazenda, né? Fazenda grande? Era um pouco grande, né? Você lembra o tamanho dela? Lembro, 125 hectares de terra, né? 120 hectares de terra. Bastante, hein? Tinha gado? Não, não tinha gado, não. Você nunca mexeu com gado? Nem chifre na cabeça, não mexia, né? A gente é sempre o último a saber, Manoel. Isso eu tenho que te contar. Você nunca levou uma chifrada? Levrei não. Nem de gado? Nem de gado, né? E nem de mulher. E nem de mulher. Qual que é o segredo para não levar uma chifrada, Manoel? Para não levar uma chifrada? É. É você pegar uma mulher bem sincera, né? Bem sincera... Não, para não levar uma chifrada é não casar. É? Só isso. Você está dizendo que todo mundo que casa é possível que leve uma chifrada? Não, está no muro, né? Não é todo esse caso que leva, né? Se não plantar a mandioca como você plantava, pode levar uma chifrada. Aí é um pouco, né? E você é casado, Manoel? Sou não, né? E quantos anos você tem? 53, né? 53 anos, quase a minha idade. Eu sou mais velho que você um pouco. Aí é. Então você nasceu em 70? 69. 69. Lá em Balsa? Balsa. E aí você ficou fazendo o que lá na roça? Como que era o seu dia a dia na roça? Eu dia a dia trabalhando na roça direto. Trabalhava até 5 horas, ia para casa lá em 6 horas, era assim. Todo dia, levantava às 5 da manhã? 5 da manhã. Ia para a roça? Ia para a roça. E quando você estava plantando as coisas lá na roça, o que você fazia? Você cantava para o povo? Cantava direto, divertindo. A minha alegria era cantar, né? É como que... Vamos voltar naquele tempo e imaginar o Manoel lá na roça. Você está lá na roça. Você chegou lá para colher o arroz. E aí? Aí eu cantava para ter alegria, né? Cantava o quê? Musga. De quem? Musga de Amado Batista. Muito santo orquitinho, eu cantava um bocado. Então canta o Amado Batista. E qual que você cantava? A princesa? Eu cantava aquela remora, não tem? Qual era? Vem, morena, vem, vem amar. Este jovem vivo sempre a te esperar, te esperar. Vem, morena, é noite de luar, de luar. Só você, só você, quero beijar. E lá para frente. E você já era atração da roça? Já, na roça. A galera já gostava, pedia para você cantar? Já pedia. O dia que o Manoel não ia trabalhar era tristeza? Não tinha alegria, né? Não tinha música. Não tinha música, né? E você tinha tempo para fazer composição, Manoel? Eu tinha tempo, porque a composição não tem negócio de tempo. Você está trabalhando, a música vem na cabeça, né? É assim. Você acha que essa composição que veio na sua cabeça, algumas que vieram, quantas músicas você tem? Eu tenho muitas músicas, né? Eu tenho um cartão, uma bolsa cheia de cartão de memória, só de música, né? De cartão de memória, só de música? Só de música. Que vinha você na lavoura, trabalhando, vinha música? Vinha música e rogava. E aí você ficava com aquela música na cabeça, chegava em casa, fazia o quê? Botava ela no cartão de memória, né? No cartão, gravava num gravadorzinho? No gravadorzinho. Não, naquela época que eu era novo, eu perdia tudo, porque não tinha nada disso, né? Tá. Não tinha não. Aí eu vim gravar essas músicas de sete tempo para cá, depois que saiu o celular, tem uns quatro anos isso, né? Ah, de quatro anos para cá, você fez 20 mil músicas? De oito anos para cá. Mas, Manoel, 20 mil músicas, então você fez umas cinco por dia, não é possível em quatro anos você fazer 20 mil músicas? Eu tenho uma bolsa lá cheia. Cheia de cartão de memória. E as outras que você fez quando não tinha... Perdeu. Algumas que eu decorava na cabeça. E qual que você lembra que você fez na Roça que virou sucesso? Não, por ora não virou sucesso. A primeira música que eu fiz na Roça, lembro dela ainda, é Marça Ferreira, né? Como que era? Que ia ter a leucontora Marça Ferreira. Ah, leucontora do rádio? Do rádio. Ah, você ouvia no rádio? Eu ouvia muito rádio, aí eu compus a música falando dela, né? Ah, você gostava dela? Gostava do programa dela. Eu até gravei ela agora esse ano. Gravou com ela? Gravei ela, a música. A música, gravou a música para ela. A primeira música, minha autoria, né? A primeira música, então, inspirado numa leucontora de rádio. De rádio. Que legal. Você gosta de rádio, Manoel? Naquele tempo que tinha rádio, eu gostava. Todo mundo ouvir a rádio. Hoje não tem mais a rádio, né? Tem rádio ainda. Algum que tem. É, rádio grande. Hoje só vê televisão, acabou-se. Não, hoje o pessoal vê tudo, é internet. Internet, isso. É streaming, ouve a rádio pela internet, né? A rádio tem imagem. E qual que era a música que você fez para a locutora? Ela é assim. Essa primeira música. Essa primeira música. Você queria amassar ela? Massa. É o nome da Massa Ferreira. A Márcia Ferreira. A Márcia Ferreira. É porque o nome se compreta um com o outro, né? Eu entendi. Você queria amassar a mulher. Massa Ferreira. A Márcia Ferreira. A Márcia Ferreira. Ah, então era a Márcia Ferreira. Márcia Ferreira. Entendi que era a Massa Ferreira. A Massa Ferreira. Não, amasso nela. Falei, ele tá safadinho desde a primeira música ali. Então era a Márcia Ferreira. Em homenagem a ela. E você gravou agora essa música? Gravei. Muito bom. Você sabe que música com o nome de mulher pega, né? E ela gostou, né? Ah, ela tá viva ainda? Viva sim. Tá viva? Você tá mais doendo que eu, né? Eu falo com ela direto, né? Você fala com ela direto? Falo. E ela tá feliz com o seu sucesso? Feliz. E ela tendo uma música pra ela. Agora é uma grande homenagem. Verdade, né? Qual vida era mais fácil? Aquela vida que você tinha lá sem ser... Tendo o seu anonimato, a sua privacidade, trabalhando na roça? Ou é essa vida que você leva hoje? Qual vida você prefere? Essa vida de hoje tá mais fácil, né? Por que tá mais fácil? A gente ganha mais um dinheirinho. Naquele tempo eu não ganhava. Eu só trabalhava muito, né? Eu não ganhava nada. Quanto você ganhava, Manuel? Naquele tempo era bestaria. Era bestaria mesmo, né? Menos de um salário mínimo? Era menos de um salário mínimo. Eu ganhava naquele tempo. Então você foi um cara realmente muito humilde? Muito humilde. Passou fome? Demais, passei muita fome. Na época de criança, até 18 anos, passei fome. Depois de 18 anos de antes que eu tinha o horário de bota-roça, eu passei fome. Eu já tinha legumes de um ano pro outro. Por que você passou fome? Seus pais não tinham condições? Os pais que me criaram não tinham condição, né? E o homem que me criava no causa, ele não sabia trabalhar pra ter as coisas pra comer. Aí passava fome. Pera aí. Você não foi criado pelos seus pais? Não, não. Você não conheceu os seus pais ou conheceu? Não conheci. E por que você foi criado por outra pessoa? Eles foram separados. Meu pai foi separado, a minha mãe. Separaram. Qual o nome da sua mãe? Albertina, né? E o nome do seu pai? Herculano, né? E você não ficou nem com a dona Albertina e nem com o seu Herculano? Eu fiquei com o meu pai, mas ele ficava no mundo, né? E eu fiquei com outras pessoas, né? Ah, o seu pai saiu no mundo. Ele te deixou com outras pessoas. Quem te criou? Foi uns parentes meus, né? Criaram você. Foi. E aí quem te criava não tinha uma noção muito grande de fazer uma renda, de trazer comida pra casa e também não tinha muita responsabilidade com você. Você não era filho? Eu não era filho, né? Era uma criança de um parente morando na casa dele. É isso. Era mais ou menos isso? É isso mesmo. E você sofreu na pele isso? Sofreu bastante. Até os 18 anos? Até os 18 anos. Conta pra mim um sofrimento que você lembra que te marcou. Eu me lembro que passava muita fome isso aí. Eu trabalhei pros outros demais, paixão na rua e isso. Muitas vezes ia paixão na rua e ia pra rua de 3 a 1, de 4 a 1, pros outros, né? Aí quando eu tinha coragem de trabalhar, acabou isso, né? Pra mim. Eu tinha coragem de trabalhar. Mas por que coragem de trabalhar? Porque não deixava você sair? Não. Coragem é assim. Exposição, porque era criança, né? Entendi. Eu sofri quando eu era criança. Criança sabe como é. Criança não tem disposição pra ir pra trabalhar, né? Sim. Nem sabe, nem entende isso, né? Não entende. Não entende, né? Aí quando a pessoa responde maior que eu tenho coragem, aí é outra história, né? Entendi. Aí quando você se tocou, vou trabalhar e vou gerar o meu sustento. Sustento. Aí você saiu pra fazer o quê? Trabalhar na roça. Trabalhar na roça. O que eu fazia eu dava conta. Aí eu tinha um legume pra comer de um ano pro outro. Ah, e daí você tinha comida? Tinha comida. Você trabalhava pela comida, Manuel? Comida. Caramba, que vida difícil, hein? Você fez alguma música pro seu pai? Não fiz não. Por quê? Não deu certo, né? Mas é porque você teve alguma coisa que magoou o seu coração? Não, por causa da parte dele, não. Não? Você fez alguma música pra sua mãe? Não. Por quê? Quer dizer, já fiz uma música pra ela, só que eu não me lembro. Já fez uma música, mas não lembra. Ela é viva? É viva. Seu pai é vivo? Não. Seu pai já partiu, morando com Deus. E a sua mãe? Minha mãe é viva. Mora onde? Mora em Balsa, né? E você melhorou um pouco a vida dela? Ah, melhorou um pouco, né? Uma coisa que você precisa, a gente ajuda, né? Ajuda um pouquinho. Eu vi você cantando os parabéns pra ela. Aquele vídeo viralizou, né? Viralizou, verdade. Ela é tímida? É tímida. Você também é tímido, né? Também. Também. E quando foi que você se tocou, Manuel, que você era um talento? Que você era um cantor? Que você tinha o dom da composição? Que você tinha o gosto popular nas suas composições? Quando foi? Só depois de... Calma, já de vinte e poucos anos, já eu recantava direto pro pessoal, aí... Aí depois que eu... Lá na empresa que eu sou fechado, eu recantava muito pro pessoal, depois em 2008, eu gravei um CD pirata, eu rodava lá na rádio. Ah, você gravou um CD pirata? Mas você falou que de uma empresa, que empresa que você foi trabalhar? Sou fechado ainda. O que é fechado? É fechado na empresa, sabe o que é fechado, não? Não, é cadastrado? É registrado na empresa? Não, peraí. Você tem uma carteira assinada numa empresa ainda hoje? Ainda hoje, graças a Deus. Mas como que você consegue viajar, fazer suas coisas? Eu vejo você que tem cada hora um lugar nos Estados Unidos. Sou liberado por um patrão. O patrão liberou você? Qual o nome desse patrão? Doutor Pedro, né? Doutor Pedro. E qual que é a empresa dele? Agrosser, né? Agrosser, né? Agrosser. E você trabalha com ele ainda? Direto. E quantos anos você está nessa empresa? Quinze anos. Quinze anos. Você é um bom funcionário? Graças a Deus. Se não fosse, eu tinha caído fora de lá, né? O que você faz lá? Lá eu trabalhava de controle de praga, na cama, né? Porque lá é cama, né? Caramba. Lá é cama e só. Lá fabrica álcool, né? Tem uma usina. Ah, uma usina. E o dono é o doutor? Pedro. Pedro. Usineiro tem dinheiro, não tem dinheiro? Acho que tem dinheiro. Tem dinheiro. Eu já trabalhei, eu já montei uma empresa uma vez. Eu não sei se isso tem lá na sua região. Eu montei uma empresa de controle de praga biológico. Era um controle biológico de praga. Então a gente fazia aqueles mosquitinhos. Você usa, usava esses mosquitinhos lá? Usava também. Nós usava, não era mosquitinho, nós usava formiga. Formiga. Como que era isso? É um que eu respeito no laboratório. Era aqui de São Paulo que era pra nascer uma formiguinha. Pra botar na cama, né? É essa formiguinha que eu fazia aqui. Exato. Eu fazia esse mosquitinho. Era um mosquitinho. Aí ele entra lá e controla a broca, não é isso? Controla a broca. Mata a broca. Mata a broca. Ela satura cinco dias viva. Entendi. Agora, o Manuel, esse trabalho seu de controle de praga na cana de açúcar é um trabalho perigoso. É um pouco perigoso. Você sabe disso, né? Eu sei disso. Você usa aquelas roupas especiais? Usava, tranquilo. O óculos também. Você sabe que tem um veneno desse que se usa na cana de açúcar? Sei isso, sei. Que mata uma pessoa em minutos? Sei, sei. Você usou já esse veneno? Usamos. Tranquilo. Como que faz a aplicação desse veneno? Ele se desmachava lá num balde, né? Aham. Com o nariz estampado. Que não podia estar com o nariz estampado, né? Tinha vezes que a gente desmachava ele. No outro dia a pessoa manhã amareceu com febre. Dava febre, né? Você tá brincando. Você já teve febre? Não. Nunca teve. Só as pernas fraqueciam, né? O corpo. Muita gente dava febre, né? Você, mas sim. Então você sentiu alguns sintomas desse veneno? Sentia. Que coisa, hein? É um veneno muito forte. E você continua fazendo isso? Não. Faz tempo que eu não tô trabalhando com isso mais. Não faz. Hoje na empresa você é um tipo um garoto propaganda, não? É verdade. Um garoto propaganda. E ele gosta de você? Gosta. Ele conversa com você? Conversa. Eu vou lá sempre no escritório dele. O que ele fala pra você? Ele me abraça, tira foto tranquila, mas eu lá. E você continua registrado na empresa? Registrado na empresa, né? É uma gratidão dele? É verdade. Ele gosta de você, então? Gosta bastante. E você não tem que ir toda semana pra lá trabalhar? Não, não tô trabalhando lá. E ele continua te pagando? Continua, graças a Deus. Que coisa, Manuel. E você é grato a ele? Sou grato a ele. Ele, no seu primeiro sucesso, quando foi? Público. 2019, né? 2019. Foi Caneta Azul. Caneta Azul. E aí na empresa lá que você trabalhava? O que você tava fazendo na época? Eu tava trabalhando de vigia. De vigia. Lá no refeitório, né? No refeitório. O que faz um vigia de refeitório? Tá comendo muito, come menos. Não, você cala só uma colinha pro pessoal, pra entrar na fila de ragazón. Segurança. Tipo segurança, né? Então entra aqui, não faz bagunça. Então um refeitório grande. É grande. Então você botava organização no negócio. Era isso. E você cantava pra essa galera no refeitório? Cantava, sim. Não, você sabe? Pessoal já pedia. Pedia? Pedia. Ô, Manuel, canta aí no refeitório. No refeitório. E o que você cantava pra eles? Cantava aquela música, vou deixar de ser besta, parabéns com a ratinha. Ah, deixar de ser besta é boa. Aí, daqui a pouco você vai cantar. Então você tava trabalhando ali, aí estourou o Caneta Azul. Estourou lá. Lá mesmo. Como que foi o Caneta Azul? Conta a história desde o comecinho do Caneta Azul pra mim. A Caneta Azul foi o seguinte. Eu ia pro colégio, com duas canetas, pra fazer a prova. Cheguei lá atrasado. Aí eu pedi a professora, a caneta ela estava ocupada. Os alunos também estavam ocupados. Com muito tempo ela me emprestou a dela, né? Isso é verdade? É verdade. Você estudou, então? Eu terminei o Fundamental, né? Fundamental. Ah, legal, pô. Legal, esforçado. E aí? Aí você pediu caneta, a professora não tinha? Não tinha. Aí depois ela me deu. Quando ela me deu, eu copiei a minha prova, sempre passei na prova. Aí eu fiquei encabulado porque eu perdi a caneta. E lá mesmo fiz a pedacinha da Musa, a Caneta Azul, né? Você perdeu a caneta dela? A minha. A sua? Eu pedi a dela emprestada, né? Tá. E ela emprestou? Emprestou. Tá. E aí? Aí eu fiz a pedacinha da Musa lá dentro do colégio, né? Dentro do colégio. Como foi a primeira composição da Caneta Azul? Foi essa. Caneta Azul, azul caneta. Caneta Azul está marcada com a minha letra. Todo dia eu viajo para o colégio com uma caneta azul e uma caneta amarela. Eu perdi minha caneta. Eu peço, por favor, quem encontrou, me entrega ela. Aí fui crescendo ela até ela crescer, né? Até ela ficar maior. Maior. Mas e aí você fez a música nesse dia e como que ela foi parar nas redes sociais? Lá lá na empresa. Na empresa. Você tinha conta, Instagram, você não tinha nada, né? Nada. Nada. Na empresa um amigo meu mandou cantar e postou na internet e disparou do mundo. O amigo você falou, canta aí, Manuel. Canta. Gravou e colocou. Colocou. Aí explodiu. Explodiu. Virou o maior sucesso. Verdade. É uma inspiração, uma música que tem uma letra interessante, que é fácil para fazer publicidade e que tem uma melodia muito gostosa. Você sempre teve facilidade para fazer a melodia que gruda na cabeça das pessoas? Sempre tive, né? Tem dia que tem a melodia ruim boa e a pessoa canta e a pessoa gosta, né? É porque quando você foi no meu programa, você fez uma música lá na hora e saiu uma música boa. Saiu uma música com melodia, saiu uma música legal. E caneta azul explodiu. Explodiu. Aí o Manuel Gomes começou a ficar muito famoso no Brasil. Fez publicidade. Publicidade, que é bem conhecido, né? Você fez publicidade da Caixa Econômica. É verdade, Caixa Econômica. Pagaram bem? Pagaram. Pagaram mais de 50 mil? Pagaram mais. Mais de 100 mil? Mais de 100 mil. Então foi uma grana boa. Foi boa. Mas quem que negociou para você essa grana? Você foi um empresário que negociou, né? Mas como que você conseguiu um empresário? Na época da caneta azul, ele chegou lá em Balsa. Mas ele era de Balsa, não? Não, de São Luiz. De São Luiz. Cadê o Manuel? Cadê o Manuel? Cadê o Manuel? Chegou para você e falou o quê? Eu queria empresariar, né? Você não entendia nada disso. Não, não entendia nada. E aí você fez um contrato. Depois teve problema também. Não quero falar sobre isso. Eu não quero falar sobre os problemas. Já se resolveu ou ainda não? Está resolvendo, né? Está resolvendo. Está por aí. Beleza. Aí ele empresariou você. Aí começou a aparecer os convites para você fazer publicidade, participar de programa, fazer um post patrocinado e tal. Aí você fez. Fez. Ganhou um dinheirinho? Ganhou um pouquinho, né? Você recebeu ou ficou tudo com ele? Não recebia. Não? Recebia. Recebia. Recebia uma parte pequena disso. Uma parte. É. E isso começou a mudar a sua vida. Começou a mudar. Quando começou a entrar dinheiro na sua conta, dessa primeira vez que você estourou, era... Você ficou impressionado? Não, eu fiquei não. Não? Não. Quanto você ganhava na empresa? Um salário mínimo. Um salário mínimo. Mas começou a entrar muito mais que um salário mínimo na sua conta. Foi muito mais. Muito mais. Não digo sempre, mas às vezes pintava a publicidade e entrava bastante. Entrava. Vamos pôr que entrou lá 50 mil. Pô, para você juntar 50 mil... Demorar muito, né? Você ia demorar 4 anos ganhando o que você ganha. 50 meses no caos, né? 50 meses. Então, isso não te mexeu emocionalmente? Não mexeu com a sua vaidade? Não? Não mexeu com isso, não. Nada? Tranquilo. E o que você fez com o primeiro dinheirinho que você ganhou? Primeiro dia que eu ganhei, eu comprei uma casa, né? Eu não tinha? Ah, você não tinha casa. Não, eu comprei, né? Você comprou uma casa. Não comprei uma casa, né? Então, você investiu certo, pô. Investi. Tá com ela ainda? Tô com ela ainda. Mora nela? Tá alugada, né? Ah, você comprou e alugou. Aluguei. Fez como investimento, então? Verdade. E você mora onde hoje? Hoje, tô morando aqui em São Paulo, né? Ah, você mora aqui? Agora tô aqui. Mas é uma casa alugada? É uma casa, o empresário arrumou pra mim. Ah, o empresário. Você tem um novo empresário hoje? Boa pessoa demais. O empresário que eu conheci não é aquele da televisão. Quem que era? O Manuel? É o Manuel Zena. Que era seu amigo? É meu amigo. Que é de Balsa também? Balsa. Ela é de Dom Pedro. Dom Pedro. Advogado. Advogado, é. Aí, aqui em São Paulo, você conseguiu um novo empresário. Um novo empresário, é. Um novo empresário. Eu percebi ultimamente nas suas redes sociais. A gente vai voltar depois lá no Caneta Azul. Tranquilo. Eu percebi nas suas redes sociais que você tem mudado um pouco o estilo. Tem, né? É, eu vi que você agora virou cantor de... Como chama aquele ritmo agora, o... O... É... Trepe? Trepe, trepe. Trepe, trepe. Você apareceu lá com Balenciaga. Me chamaram lá, né? É. E aí, como que história é essa? Ele me chamaram pra fazer essa participação com ele lá. Ahn? E você fez? Fiz uma participação com ele lá, né? Como que foi a gravação com o Thierry? Foi boa. Como você conheceu o Thierry? Não, eu tava lá em São Paulo. Ele mandou me buscar na casa dele. Aí eu fui lá. Na casa dele. E aí, ele falou o quê? Aí ele gostou dele lá. Aí pediu pra gente fazer a participação. Aí ele mandou uma música pra ele. Lá ele, eu fiz. Ele pediu pra você. Você foi convidado, então. Convidado. Você nem se ofereceu. Não, ele não oferece pra nada pra ninguém. Você não oferece nada. Você é na sua. Só na minha. Quem quiser atrás de mim vai. Mas lá fora, você não. Você não vai atrás de ninguém. Nada. Mas por quê? Porque não... Quem quiser me procura, né? Ah, é assim? Eu sou assim. É uma filosofia. Não sou assim. Você é atrás de ninguém, não. Não vai atrás de ninguém. Não tô nem... Se me chamou, eu vou. Agora não dá... Mas tem oportunidade que você tem que cavar oportunidade. Você tem que buscar oportunidade. Criar oportunidade. Pra você, não. Pra mim, não. Então aí o Caneta Azul explodiu. Explodiu. Mudou sua vida? Mudou um pouco, né? Não muito. Não muito. Não ficou milionário? Não, não ficou não. Não. Porque milionário tem que juntar... Tem muito dinheiro, né? É. Porque hoje em dia, milionário... O cara fala, ah, é milionário. Se o cara tiver um milhão, ele pode ter dinheiro. Mas não leva uma vida de rico. Não, não tá nem milionário ainda. Só o nome, né? Só o nome. Porque... Um milhão não tá rico. Não, não tá rico. Não resolve. Resolve nada. Quebra galho de muita coisa. O cara pode comprar uma casa boa, pode guardar um dinheirinho pra médico, plano de saúde, botar juros ali pra um dia. Mas não tá rico. Não, não tá milionário ainda. Não. Antigamente um milhão era muito dinheiro. Antigamente um milhão acaba tava milionário. Hoje não, mas não. Acabou. Você tem noção de dinheiro? Tenho noção, sim. Quem te ensinou a cuidar do seu dinheiro, Manuel? Não, a cuidar do meu dinheiro, é eu mesmo que cuido. O milhão. Mas quem te ensinou que você tem que poupar, que tem que guardar, que não pode esbanjar? Eu mesmo. Você gasta com você? Gasta, todo mundo gasta, né? É, mas assim, gastar é uma coisa, pra sobreviver. É, pra sobreviver. Agora eu ganhei dinheiro, vou comprar um Rolex, meter o relógio aqui de cem pau no braço aqui. Você faz isso ou não? Não, não faço isso não. Não faz isso. Vou comprar um carro. Comprou? Comprei. Que carro você comprou? É uma estrada, né? Uma estrada. Por que você comprou o carro? Porque é precisado do carro, né? Cadê o carro? Tá lá em balsa. Fazendo o quê? Quietinho. Quietinho. Vai desvalorizar. Não, mas não vai dar nada. Não? Você vai quantas vezes pra balsa? Eu vou uma vez por mês. Uma vez por mês. Aí você usa o carro. Usa o carro. Já tá dirigindo bem. Tô começando a dirigir, né? É, começando a dirigir. Tô começando a dirigir. Passei na cidade. Passei na cidade, ala pro interior. Já botou alguma gatinha sentada ali? Umas duas já, né? Já? E qual que é a emoção de tá dirigindo uma gata do lado ali? É bom demais, né? É? Beleza. Ela pegou na sua mão quando você colocou a mão no câmbio? Ela pegou na minha mão, tranquila. Pegou? Botou ela pra dirigir o carro. Ah, quer dirigir um pouquinho? Dirigir um pouquinho. Eu percebi, Manuel, que você é todo romântico. Você é solteiro. Solteiro. Teve muitas namoradas na vida? Parece umas duas, né? Na vida, duas. Umas duas é mais de duas, né? A gente fala. Uma dúzia? Não. Umas duas, porque é muito, né? Umas duas? Umas duas. Ah, já namorou algumas vezes. Umas vezes, né? Depois da fama, apareceu mais? Apareceu também. Apareceu também. Ficou mais fácil de conquistar? Ficou mais fácil e um pouco difícil. A gente ficou muito corrido, né? Ah, não dá tempo às vezes. Não dá tempo. Você já se apaixonou? Demais. Demais? Demais, né? Me fala o nome de uma pessoa que você se apaixonou e não foi correspondido. Não, não posso falar, não. Não? Por que você não pode falar? Você pode inventar o nome, velho. Porque ela não sabe que você gosta dela? Sabe, mas não pode falar. Por quê? Ela é famosa? Não, não é famosa, não. Não, para você não falar. É famosa. Porque se você falar Maria, Joana, ninguém vai saber. Quem é? As outras zangar. Ah, moleque! Quando você falou as outras, então é o seguinte. Não são duas. Porque se uma não pode falar e as outras vão ficar, no mínimo três. Entendeu ou não? No mínimo três. Porque, então, você está nessa. Então, a fama está boa. Está ruim, não. A fama traz dinheiro. Traz um pouco. Traz carinho do povo. Traz carinho do povo. Traz mais uma facilidade de conquista às vezes. Muitas coisas mais fáceis, né? Mas você não tem medo de alguém usar você? Ou, sei lá, para engravidar e depois tem um filho do Manuel, vai querer pensão, essas coisas assim. Você já pensou nisso, não? Não, você não tem medo disso aí, não. Hã? Não tem medo disso, não. Não tem medo disso. Você já fez aquilo, né? Todo mundo faz, né? Não, tem gente que não. Não, não tem isso. Tem gente que não. Tem gente que começa à tarde, começa com 30, com 35. Você já namorou, mas não teve filho. Não. Vamos falar com o Thierry aqui. Fala, meu amigo. Meu amigo. E aí? Tudo bem? Tudo bem, Thierry? Tudo bem, querido. Como é que você está? Estou ótimo, graças a Deus. Estou aqui com o seu amigo aqui, o Manuel Gomes, está aqui comigo. Grande, seu Manuel. Ele está com você, hein? Está, está aqui na minha frente. Ele contou para mim que você convidou para ir na casa dele, aí ele foi lá, comeu um frango, aí você convidou para fazer uma música com ele, ele cantar, ele cantou. Ô, Thierry, você acha que você foi o grande responsável pela retomada do Manuel na carreira de sucesso? Ah, Celso, eu vou mandar um, antes de qualquer coisa, mandar um beijo para o professor Manuel para sair, que é um cara que tem um respeito, um carinho tão grande. Eu lembro que ele mandou uma mensagem para mim, no inbox, ele falou, Thierry, quero ir no seu show, estou aqui em Salvador e tal. Eu tinha mandado uma mensagem antes, mas eu não tinha visto. E aí, quando eu vi essa mensagem dele, eu prontamente liguei para ele e falei assim, ô, Manuel, você vem aqui em casa, eu vou te receber da melhor forma possível, porque eu só adoro suas músicas, adoro. E eu estava com um plano de determinar se você não me ama, né? Porque tinha um refrão que já estava meio que viralizando ali e tal. E aí eu cheguei e falei, pô, vamos fazer essa música. Só que na época, eu lembro que os empresários dele não deixaram eu gravar a música com ele. Entendi. Eles não deixaram. Aí eu falei, beleza, eu tenho uma música chamada La Heine aqui, que eu vou, que eu tenho a letra pronta e já vou lançar para o verão. O senhor falou, não, se eu colocaria só, eu poderia só um La Heine para mim. Aí, claro, Thierry, claro. Todo mundo já estava encantadíssimo com ele. A minha mãe, inclusive, chama ele de Anjo Internado, porque ele é um cara extremamente puro, realmente, é um cara que tem um coração muito bonito e que é humilde e simples. E aí eu fui lá e cantei com ele, essa música lá, ele cantou a parte. Aí na primeira semana que ele lançou só um vídeo, eu lembro que eu tinha feito uma foto com ele jogando tamba. E aí viralizou aquilo, deu mais de 500 mil curtidas, ou quase 500 mil curtidas, não lembro bem. E aí aquilo começou a repercutir de uma forma gigantesca e a La Heine virou esse tipo um gigantesco e aí já estava vindo, já se você não me ama, com aquele sucesso também, juntou com isso e acabou sendo esse sucesso gigantesco. E ele voltando para as paradas depois da caneta azul, que foi um grande sucesso dele. E eu fico feliz de poder compartilhar. Eu acho que foi uma grande simbiose, uma grande troca a gente teve ali. Ele chegou e me ajudou também com a popularidade dele, com a minha popularidade, com a minha música também e acabou dando certo. Eu acho que foi uma coisa muito mútua e por isso que deu certo. Muito legal. Ô Thierry, você é um compositor, um grande compositor. Você tem um talento incrível para fazer composições e que gruda na cabeça das pessoas. Parece que você tem a fórmula do sucesso, é um negócio fora do comum. Você não acha também que o Manuel tem esse dom? Porque quando eu escuto a melodia dele, cara, é uma melodia que gruda, que pega. É como se fosse o Amado Batista, assim, sabe? Um Amado Batista mais simples. Ele não tem isso, cara. Ele tem. E vou lhe dizer a importância da... Eu tenho uma pessoa que é uma pessoa muito grata, que é a minha mãe. E graças à minha mãe eu pude me tornar esse artista respeitado, um compositor respeitado. Porque a minha mãe me ofereceu uma coisa primordial. Educação. O acesso à educação. Não fala educação de você tratar bem as pessoas. Porque isso é uma coisa que não é... É prioridade, né? É uma coisa que é o básico. Mas ela me ofereceu educação de poder, em trânsito e barrancos, estar ali num colégio, ou fazendo um curso, ou me oferecendo o melhor que ela tinha, que podia transformar a minha vida em educação. Eu falo do senhor Amado, é um gênio que não teve a oportunidade, porque ele tinha que trabalhar na lavoura, ele tinha que dar o jeito dele pra poder alimentar ele, alimentar a família. Mas ainda assim, o talento dele foi tão grande que acabou suplantando todas essas dificuldades. E ele acabou fazendo essas músicas, essas melodias que brotaram na cabeça de todo mundo. Muito legal. Thierry, quer falar um pouquinho com ele? Manuel, fala um pouquinho com ele. Põe perto do microfone, assim, ó. E daí o pessoal ouve o que ele tá falando aí. Fala com ele, Manuel. Fala, meu amigo que é Rita, beleza? Ô, seu Amado, eu fico tão feliz quando eu vejo o senhor fazendo sucesso. E dois lugares tão incríveis, com caras tão gigantescos como o Celso. Aí eu fico muito feliz e sentar com caras também muito bacanas como tá agora. E ver você feliz diante de qualquer coisa, vê-lo feliz. Mas aí eu também fico muito feliz falando com você. Eu falei pra ele que você é uma pessoa muito boa, foi lá bem recebida na sua casa. Que prazer falar com você agora à noite, né? Ah, pô, sempre que precisar do seu amigo, conte comigo. Seu sucesso é o meu, a sua felicidade é a minha também. É legal. Deixa eu falar com ele. Valeu. Valeu. Thierry, deixa eu falar um pouquinho com você aqui. Ô, Thierry, obrigado pela sua participação, obrigado pelo meu atender. Você é um cara maravilhoso. Manda um abraço pro Dudu quando você encontrar o Dudu. Tô com saudade dele, nosso amigão. E quando você estiver em São Paulo e estiver tranquilo, me avisa pra você vir aqui no meu podcast, cara. Vamos fazer uma bagunça aqui. Eu vou demais, eu vou demais. Eu falo que os afins se atraem, né? Por isso que eu tô de ser amigo do Dudu. Porque dois caras incríveis, dois caras fantásticos. Tinha que ser amigo mesmo. E eu quero muito estar quieto de vocês, porque eu gosto de estar perto de gente boa. Legal, também. Que gente, pra mim, vai ser uma honra. Legal. Aí, quando você quiser, você pode me chamar, que eu vou ser o seu policiais. Thierry, obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Eu te agradeço. Um beijo pra você, meu amigo. Deus abençoe. Beijo. Você também. Deus abençoe. Beijo. Um abraço. Falou. Falou bacana, hein? Show de bola. Grande pessoa, não é? Grande pessoa. Muito bem. Aí, veio a música Caneta Azul, Azul Caneta. Explodiu. Explodiu, verdade. Mas você não cresceu muito ali no Instagram. Você ficou com quanto? 500 mil? 500 mil. Foi subindo um ragazinho. Hackearam o seu Instagram? Hackearam. Primeira vez já saiu hackear. Como que hackearam? Conta pra mim. Não, desaparecem. Somos do mundo, sem nem como. Mas como? O que você clicou em? Algum link? Não, eu não. Os outros. Eu não mexia com isso. Eu não mexia com o Instagram. Eu não mexia. Você não mexe? Quem que mexia pra você? Eu mexia era empresário. Eu não tinha dito o negócio de Instagram, não. Ah, você não sabe nada disso? Até hoje você não sabe? Eu agora estou começando a aprender. Se eu te der um celular, você consegue postar alguma coisa? Sei não. Você não mexia com isso, não. Não sabe? Mas tem que aprender. Pois é. Vai ter que aprender. É um do... Vai ter que aprender. Você é um influencer. Você vai ter que aprender a mexer no celular. Já pensou quando você quiser fazer uma live diferente? Você está sozinho na sua mansão, quando você comprar a sua mansão, sua casa. Vai querer fazer uma live e não vai conseguir? Vai ter que fazer. Vai ter que aprender, Manoel. É verdade. É fácil? Você não tem memória boa pra isso? Eu não. Ou você não quer aprender? Não, eu não tenho memória boa pra isso. Mas eu vou aprender, né? Não tem que aprender. É fácil. São alguns passos. Você tem que aprender. Bom, aí ele cuidava da sua rede. Cuidava. O antigo, né? O antigo, né? Aí ele chegou pra você e falou o quê? Perdeu o Instagram. Perdeu o Instagram, né? O que passou na sua cabeça? Não. Eu não entendi nada disso aí. Você falou o quê? Que se dane. É servido pra lá, né? Você não entendia que isso aí era a sua porta pra aparecer no Brasil inteiro? Você não entendia isso? Não, eu não entendia isso, não. Perdeu, perdeu. Tudo bem. Perdeu, perdeu. Você nem brigou por isso? Não. E quem foi atrás? Nós começamos outro de novo. Começamos outro. Você tá brincando. Você começou do zero ao outro? Do zero ao outro. E como que foi pra crescer? Demorou. Demorou, né? Demorou. E aí? Você mudou de empresário? Agora eu mudei, né? Não, não. Mas assim, com ele, com esse que perdeu, ele ficou grande no Instagram de novo ou não? Cresceu de novo. Cresceu de novo. Cresceu de novo. Fazia os videozinhos. Vezinhos pro dia a dia. Por exemplo, você quando faz um vídeo, geralmente vira meme. Bomba, viraliza. Por que você acha que as pessoas gostam de você, Manuel? É porque eu tenho educação no pessoal, falar com o povo. Sou humilde. As pessoas gostam de Deus. Gostam da sua humildade? A minha humildade, né? Humildade. Mas por que que você... Como que você consegue passar essa humildade pras pessoas? Eu consigo falar com carinho, com amor, com o pessoal, sem falar com as pessoas. Você sabe falar com as pessoas? Tenho a educação de falar com o povo, com o público, com todo mundo. Qualquer lugar que você chegue, eu vi que você chegou aqui, você cumprimentou todo mundo, pegou na mão de todo mundo. No mundo, assim, qualquer lugar que eu chego, né? Não vai mudar. O sucesso não vai mudar o Manuel. Nada. Você não mudou nada do que você era? Nada. Nada? Só a mesma pessoa, nada. A mesma pessoa. A mesma pessoa, né? E você espera chegar onde, Manuel? Espera chegar melhorar mais as coisas, né? Melhorar o quê? As condições financeiras ainda estão pequenas. Está pequena. O pessoal que te vê na rede acha que você está rico. É, o pessoal fala isso mesmo, direto. Acho que estou rico, né? Então é bom você esclarecer, né? Porque... Esclarece direto que não estou rico, né? Não está rico. Você sabe que isso é um grande problema, né? É verdade. Ia custar 20 reais. Quando ele te ver agora, ele vai cobrar 80. 80. Aí eu mesmo coloco a lâmpada, né? Você... Eu estou com um pouquinho de calor aqui. Dá um turbo no ar condicionado para nós, Emite. Tem como? Então, já aconteceu isso com você? A pessoa... Já aconteceu. Chega para comprar alguma coisa, se cobrar 10 reais, a pessoa pede 20 e saia direto. Mas é porque acha que você está rico. É, você pensa que eu estou rico, né? Você não está nem perto de rico. Estou não. Estou longe ainda. Está longe de ser rico. Então, quando você aparece lá com uma roupa de grife, tal... Aquilo ali é tudo emprestado. Você não gastou dinheiro com aquilo, porque o Manuel, que eu já percebi, não vai gastar dinheiro com essas coisas. Minha roupa é comum mesmo. Você ganha ou você compra? Eu ganho, que eu compro, ou eu vou ser comum mesmo. Por exemplo, essa camisa que você está, você comprou ou você ganhou? Eu ganhei. Ganhou. Ganhou através das redes sociais. Verdade. Você já entendeu isso, como funciona? Já entendi. Entendeu muito bem. Que você pode permutar algumas coisas, você pode pagar com public post, não é isso? Verdade, é isso. Então, você pode falar, estou aqui na loja do Portioli e ganhei a camisa. Ganhei a camisa. Isso aí, se você cuidar bem, é para o resto da sua vida, Manuel. Verdade. O maior patrimônio que você tem hoje, além do nome que você está construindo, é o número de pessoas que te seguem. Te seguem. São essas pessoas que vão fazer você ganhar dinheiro. Que dão força, né? Que dão força. Curtindo, comentando, prestigiando, indo nos seus shows para te ver. Para me ver, muita gente faz. É por isso que você tem que tratar com carinho o povo, não é? É isso. Você já entendeu isso? Entendi isso direto, né? Já, entendeu. Então, você tem noção do seu valor? Tenho noção do pessoal disso, que eu sou conhecido no Brasil inteiro, né? Quanto que vale o Manuel Gomes falando, por exemplo, do suco que está aqui, que é meu patrocinador. Por exemplo, por natureza. Quanto que vale o Manuel falando do por natureza? Você tem noção desse tamanho, do alcance que você vai ter, das curtidas que vai ter? Você tem ideia disso ou não? Eu não, eu não. Não tem? Não. Mas você tem que ter, Manuel. Você vai ter que ter, porque o negócio é teu. Eu sei, né? Então, você vai ter que aprender isso aí. Eu também não tinha nada, Manuel. Nada. Aí, eu fui entendendo. Então, você vai ter que uma hora, uma hora, além de composição, você vai ter que botar na sua cabeça, como se fosse uma letra de uma música, essas ideias, assim, de como ser também um pouco empresário. Até por um dia, se você estiver, imagina se você estiver num avião, sentou um cara do seu lado, ele vai perguntar para você, Manuel, eu quero fazer um post agora com você, sou dono da água tal. Vou pagar você agora com um pix. Tudo bem, você vai falar como empresário? Não, tem que ser agora. Aí, você tem que ter uma noção, mais ou menos, para... Quanto é o valor, né? Qual é o valor dessas coisas todas. Até para você, se saber, se você está cobrando pouco, está cobrando muito, se está no mercado, se não está no mercado, você vai ter que entender de tudo isso. Isso, você não gosta? Não, eu gosto, não se fala direto isso aí, né? Fala direto. Então, você tem mais ou menos uma ideia. Aquilo é por rede. Se você é uma rede farmácia, é um preço. Se você é uma farmácia simples, você sabe, é um preço. Depende do começo, né? Ah, bom. Então, você já tem uma noção, Manuel. Não estou te enchendo o saco, não. Estou falando só do que eu aprendi na vida. Na época passada, o BBB... Então, por exemplo, o cara entrava no BBB. Ficava super famoso, três meses de exposição, dando 40 pontos lá. Quando ele saía do BBB, ele não ganhou o BBB. Então, ele não ganhou lá um milhão de reais. Eu sei, né? Ele ganhou um prêmio pequeno. Aí, ele saía do BBB com um baita de um nome. Aí, ele precisava contratar um assessor, um advogado, assessor de imprensa, um personal style, um empresário. Mas pagar com o quê? Com os possíveis contratos que vão entrar. Os comerciais, né? Exatamente, que vão entrar. Que vão entrar, né? Que vão entrar, é. Mas aí, é complicado. Porque, às vezes, o tamanho do nome não te traz o retorno financeiro compatível. Aí, fica bem complicado para você sobreviver. É por isso que a gente tem que ter essa noção, mais ou menos, de como administrar essas coisas. Você não. Você é um caso diferente. Você é um sucesso nacional. Você tem muitos seguidores. Tudo que você faz, viraliza. O importante na rede é viralizar. Você está criando o seu nome, a sua credibilidade. Você é uma pessoa simples. Você não tem escândalos com você. Não tem problemas com você. Você está com um nome legal. Então, as marcas, cada dia mais, vão se interessar. Possivelmente, com o tempo, você vai acumular um dinheirinho bom para você garantir a sua aposentadoria. Porque nós já estamos velhos, Manuel. Estamos novos ainda. Você se acha novão ou não? Eu não vou ainda. Faz academia? Faço mesmo, mas eu estou novo ainda. Eu vejo você... Não faz academia, né? Eu vejo você, às vezes, lá indo para a academia, mas só em enrolação. Só brincadeira. Só brincadeira, né? O que você gosta de gravar? Eu gosto de gravar mesmo. Tanto tipo de coisa de brinquedo a gente faz, né? Qualquer coisa aqui que falar, você faz. Eu faço. Dos artistas que você conheceu, todos foram legais com você? Todos foram legais comigo. Wesley Safadão. Safadão, não conheci, não. Não? Não. Mas ele gravou uma música sua? Não, todas elas cantaram as músicas minhas. Elas já cantaram, né? Elas já cantaram. A Simone Mendes, conheceu? Não. Não foi na casa dela? Da Simone Simaria? Não, eu conheci aquela outra, como é que chama? Mayara Maraíza, né? Ah, Mayara Maraíza. Eu conheço ela, nós se encontram. Foi legal? Legal comigo, né? E foi na casa? Não, em show. Em show? Mas você já foi na casa de quem? Do Thierry, quem mais? Do Thierry, da... Da Ivete? Não, aquela outra. Como é que chama? Não sei o nome dela. Outra cantora grande, eu não me lembro o nome dela, esqueci. Mayara Maraíza, Simone, Simaria, Tirulipa. Não, é outra... A cantora, é a cantora. Que ele foi na casa. Uma autônoma. Uma autônoma? Uma morena. Bonita? Tá bonita, né? E Isa, não. Eu não sei. O que você foi fazer na casa dela? Eu fui lá conhecer ela. Conhecer? Mas você pediu pra ir lá, não? Pedimos. Ah, você pediu? Como que você pede? Minha empresária ligou, né? Eu pedi. Mas por que você queria ir lá? Minha empresária ligou, queria conhecê-la. Aí ela disse que eu podia ir lá, vai, porque ela queria me conhecer, né? Ah, o empresário seu queria conhecê-la. E aí ele falou, pode trazer o Manuel junto. Aí você foi. Você não fica intimidado ou tímido na casa das pessoas, assim, na casa dos outros? Não, não tem isso, não. Não? Você não tem frescura? Não tem frescura nenhuma. Você pede pra dormir, você dorme? Dorme. Pede pra comer, você come? Eu como assim, se me oferecer, eu como. Você não tá nem aí? Não tô nem aí. Mas por que você é assim? É porque eu sou assim mesmo, eu sou tranquilo, né? Tranquilo? Chegar na sua casa e me oferecer comida, eu recebo, né? Se não oferecer, eu não vou estar pedindo, né? Só assim. Entendi, você é tranquilão. Eu sou tranquilo. Mas onde você aprendeu isso? Desde também a criança. Desde a minha adolescente foi assim. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Se bem que você não te oferecia muita comida, que você falou que você passou fome na infância, ali naquela... É, do tempo de criança, né? É, do tempo de criança. Não foi seu pai que te ensinou isso? Não. Não. Foi a pessoa que cuidou de você? Cuidou de mim. Muito bem. Onde você imagina chegar, o Manuel? Onde eu imagino chegar, só pra gravar mais músicas aí, mais CD, mais pessoas aí. Eu vi você gravando uma música agora na rede social. Qual foi? Foi uma música... É, me deu calor. Uma música que eu achei você super afinado. Tava bem no ritmo da música. Uma produção melhor. Isso quem organizou pra você já foi o seu empresário novo? Eu vou mostrar pra você qual que é aqui, ó. Deixa eu ver qual é. Que eu achei e falei... Ô, Manuel, agora tá num estúdio bom. O primeiro CD você gravou onde? O primeiro CD eu gravei em Balsa, né? Lá em Balsa mesmo. O Pirata, né? E o outro... O Pirata. Não, vamos falar do Pirata. Do Pirata que é o... Prune Marrone cresceu com o CD Pirata. Sei, né? É. Como que foi o Pirata, a gravação do Pirata? Foi bom lá em Balsa. Gravou em Balsa, num estúdiozinho. Estúdiozinho. Quanto custou? Foi 1.500 o CD. 1.500 o CD. Quantas músicas tinha? Tinha... Eu esqueci. Eu era 12, não era 14. 14 músicas. Quais músicas estavam lá? É Parabéns. Como que é Parabéns? Meus Parabéns. Meus Par... Ah, essa é boa, hein? Você inventou uma nova maneira de dar os parabéns pras pessoas, não é isso? A professora. A menina que... Que... Me convidou pra mim, já sabe dela. E com três dias eu comprei essa música pra ela. Parabéns, né? Ela te convidou pra aniversário. Você foi no aniversário. Antes de eu ir pra aniversário, eu fiz essa música pra ela. Já levei a música pronta, né? Já levou pronta. Pronta. E você cantou pra ela lá? Cantei, já levei gravada. No CD já levou gravada, mas você é rápido, hein? Ela era casada ou não? Solteira, né? Solteira ainda. É solteira ainda. Bonita? Bonita. Então você fez com a segunda intenção. Nossa, pra agradar ela, né? Esse Manuel é liso. Qual que era a música? Meus Parabéns, canta um pedacinho. Hoje eu fiquei muito contente com o convite que você me deu De seu aniversário Eu sei que você não me esqueceu Meus parabéns Parabéns, menina feliz E meus parabéns Menina de seu aniversário Meus parabéns Parabéns, menina feliz E meus parabéns Menina de seu aniversário Muito bem Deixa eu falar com vocês da Telecena Olha, aproveitando agora O Dia dos Pais está chegando aí Vou falar uma coisa pra você Uma dica que pode ser A virada de chave na vida do seu pai Dia dos Pais está chegando E a Telecena de Pais Tem mais de 5 milhões de reais em prêmios Você imagina o seguinte Você realizar aquele sonho do seu pai Com aquele super carro Aquela SUV Não é um carro qualquer É uma SUV A Telecena está arrebentando a boca do balão E está dando duas SUVs Para o final de semana Sabe o que é isso? Gente, duas SUVs Todo final de semana Então você compra a Telecena Dá de presente para o seu pai Sensacional Ele pode ganhar uma SUV no sorteio Já pensou que bacana? E você sabe que a Telecena de Pais Tem boladas em dinheiro De 600 mil reais Portiole, eu gosto daquele lá Do ganhe já Tal, que raspa O ganhe já Tem milhares de prêmios instantâneos Essa é a Telecena Portiole, olha Pode ser a virada de chave Pode ser a virada de chave Pode ser muito legal, hein? Que bacana Meu pai vai ficar feliz demais É um presentaço para o seu pai Telecena custa 16 reais Tem milhões em prêmios Como que faz para você comprar? Simples É só você acessar www.telecena.com.br Muito fácil, né? Telecena.com.br Você pode encontrar Nas lotéricas da sua cidade Você pode encontrar Nos correios No comércio local Tem muitos comércios aí Da sua cidade Que tem Telecena Que vende Telecena Agora, se você quiser Comprar direto aqui É só você baixar o aplicativo Para baixar o aplicativo Vamos colocar um QR Code Para você Mas acessar QR Code Aqui é difícil Mas se você entrar lá Em telecena.com.br Você vai conseguir baixar O aplicativo por lá Baixa o aplicativo Você compra a Telecena Tem Telecena digital Que é espetacular E você vai concorrer A milhões Milhões em prêmios E vai poder comprar Sem sair de casa Telecena de Pais Mandar um abraço Para o Corse Para o Tadeu Que está com a gente E você não compra Aí o vizinho ganha Você fica morrendo de inveja Quantas vezes eu fiz Construindo um Sonho E a pessoa era atendida Aí o vizinho falava Nossa, eu nunca acreditei E ele que acreditou Agora está ganhando uma casa Do Construindo um Sonho Telecena é a mesma coisa A mesma coisa A Telecena O que ela tem de prêmios Milhões em prêmios Então aproveita aí Acessa Telecena.com.br Para você comprar a sua Telecena dos Pais Pode ser O melhor presente Para o seu pai Telecena Milhões em prêmios Compre a sua Muito bem Por que você foi gravar trap? A pessoa me chamaram Chamaram para gravar trap E como foi a repercussão? A pessoa está gostando Mas você não quer mudar de estilo A minha música é brega A sua música é brega Você gosta de ser brega? Gosto Você é brega? Sou brega todo O que é brega? Música apaixonada Ela chama brega Música apaixonada é brega Mas aqui em São Paulo A gente usa brega Por uma maneira Tem gente que usa até De uma maneira pejorativa Eu sei Mas você sabe disso, né? Já ouvi falar essas coisas Já ouvi falar, né? Mas lá é música brega Música brega Música brega É música Por exemplo, Amado Batista É brega Brega Roberto Carlos É romântico, né? Romântico, não é brega Qual que é a diferença do brega Para o romântico? Você falou que música brega é romântico? É porque a namorada Roberto Carlos É outro estilo, né? É outro estilo O seu estilo se parece com quem? Mito com Amado Batista, né? Amado Batista É seu muso inspirador Ele é a grande inspiração Inspiração, né? Amado Batista Amado Batista Qual música dele você mais gosta? Quase tudo Eu gosto Quase todas Sabe todas? Não É, Princesa É que eu mais gosto Você fez uma música Cadê seu namorado moça? Não foi o que fiz, não Não foi? Quem fez essa música? Estou lendo o nome dessa música aí? Isso aí é isso que me chamaram, né? Chamaram para você gravar Como que surge um convite desse para você gravar? Surge direto Eu nego um monte atrás dele Você nega? Tem um monte de gente atrás de você? Direto Mas quem que decide que você vai gravar ou não vai gravar? Não, eu mesmo que decido, né? Se eu vou, eu sou novo, né? É você que dá a opinião? Eu dá a opinião Não quero gravar estranho, não Não É ruim Parece muito, mas se eu fosse dar as horas para isso aí, não dava conta, não Não dava conta Mas essa, por que você topou? Eu gostei dessa vozinha deles aí Gostou do quê? Desse cantando Do cara que está ralando Gostei dele Mas quem está cantando? Não é você? É eu cantando Você cantando? Cantando Quando eu vi, achei que não era você Falei, não é o Manuel cantando, não Ou eles trataram a sua voz? Não, eles me chamaram e cantaram esse pedacinho da praia Ah, esse pedacinho Como que é a música? Que desceu o namorado moça Eles trabalharam em cima dela Ah, eles pegaram e deram uma Usaram o autotune, talvez Deram uma afinada ali Afinada, sim Porque ela está muito afinada Até demais Porque uma das suas características, talvez É às vezes Eles trabalharam em cima dela Trabalharam em cima dela no computador É isso E ficou muito boa Esse é um tipo de música Que além da internet Ele tocaria nas grandes rádios do Brasil O pessoal gosta, né? Gosta dessa música É boa, hein? E quando você decidiu gravar É porque você sentiu que era boa? Não, eu não senti que era uma boa Não, eu canto mais vezes Mas não entendi, assim Qual que é o seu critério pra falar Essa eu não vou e essa eu vou Tem das coisas que eu não me engraço Eu não vou, né? Como que é? Se essa palavra que tem aí Eu não canto, né? Se tem uma palavra na música Que você não gosta Você não grava Que palavra que você não gosta? Coisa feia, né? Muita palavra O que é coisa feia? Eu não posso falar, né? Sabe qual é a palavra, né? Ah, palavrão, você não gosta Não, mas você faz umas músicas Que remetem Também a alguma coisa Que as pessoas Leva a imaginação das pessoas A pensarem em outras coisas também Não, não entendo Faz Vou deixar de ser besta E vou arranjar E depois? Ela tava passando nos braços dele Nada demais, né? Como que é? Ela tava passando só Gêmeos nos braços dele Nada demais, né? Como é o gemidinho? Ai, ai, pronto Então quando fala Ai, ai Nada demais Ai, eu tô pensando Porque é um gêmeo Manoel É quase o gemidão da internet Manoel Como que é? Vou deixar de ser besta E vou arranjar Eu vou deixar de ser besta E arrumar uma mulher pra mim Que eu vejo só os outros Com a mulher nos braços Fazendo assim Ai, ai Você foi muito inteligente Nessa música Porque você conseguiu Colocar A imaginação das pessoas Pra funcionar É porque eu vi a menina gemendo Na hora Ah, é real? É real De verdade? De verdade Mas tava com você? Não, eu tava trabalhando Eu tava trabalhando No rabo da enxada Capitando com a enxada E um primeiro do outro lado Com a menina nos braços dela Do outro lado como? No meio do mato? Não, na calçada Na calçada? Aí eu virei assim Porque era o maior bom Tinha explorado ela Era ele com os braços dela Não, peraí Você olhou assim Pensou o quê? Que era o marimbondo Tinha explorado ela Ah, você pensou que o marimbondo Tinha pegado ela Pegado ela Aí quando eu virei O que era Era ele com ela nos braços Ela lá só Ah, nos braços dele lá Da coxa no ela Eu peguei a enxada Eu que foge Minha, faz ser besta Uma mulher pra mim Era o seu primo que tava lá? Era o primo Essa moça apareceu como lá? Hã? Apareceu como essa moça? Tava lá trabalhando pra ele Trabalhando pra ele Correndo com a comida pra ele Namorada dele Ah, namorada dele Aí você tava lá capinando Capinando Uma casa Capinando o mato Uma montura ali O mato ali em volta ali E quando você escutou No meio do matinho Tava Ai Ai Você falou o marimbondo Marimbondo Foi a que tinha uma casa Marimbondo Foi a não Era ele Era ele Então, entendi Eu já ia fazer uma piada De duplo sentido Não vou Porque você não gosta Então eu não vou fazer E daí você falou Eu vou deixar de ser besta E vou fazer uma música Em cima disso aí Cantei lá em cima Na hora Na hora? Na hora Não Na hora que ele Na hora que ela tava gemendo Quando você fez Na hora Aí qual que foi a reação dela? Não, ela ficou só sorrindo Ela Manoel Vou falar uma coisa pra você Manoel Eu tô desconfiado Que não era seu primo Era seu primo Sabe por quê? Se ela tava com seu primo Gemendo E você fez a música na hora Fiz, ele sabe disso tudo E como que ela ficou Como que ela ficou sorrindo Então você tava olhando Você tava olhando o cara Ó, eu olhei Eu olhei na hora Que não olhava Se eu pensava que era outra coisa Ele que tava olhando Mas tudo bem Ela tava gemendo Assim, eles estavam com roupa Tava vestido, moço Na calçada Ah, eles estavam namorando Na calçada Vestido Porque na minha cabeça Pra ela estar gemendo assim Eu já imaginei coisas diferentes Manoel As pessoas imaginam Não, peraí Quer ver? Eu não tô errado Quem imaginou alguma coisa diferente Quando fala isso? Você imaginou alguma coisa diferente? Imaginou diferente Imaginou diferente Imaginou diferente Você mexeu com a imaginação das pessoas E sem ser pesado Mas que imagina diferente Pra imaginar direito, né? Entendi Bom, aí Caneta Azul Deu uma diminuída de sucesso Verdade E de repente Você ressurgiu Na minha opinião Como que você ressurgiu? Como assim? Como que você voltou A aparecer E virar um grande sucesso Nas redes sociais? Porque você deu uma sumida Uma época Deu, né? Deu Principalmente na pandemia Não sei se foi na pandemia Não, um pouquinho antes da pandemia Você começou a aparecer Que eu comecei a imitar você O tempo todo Na viagem pros meus filhos Eu só falava igual você E eu adorava curtir suas coisas Ficava mandando Até hoje Eu mando tudo que é teu Eu mando pros meus amigos Eu gosto de você Você passa realmente essa humildade Esse cara simples E tudo que você faz De uma maneira natural Do seu jeito É muito legal de ver O todo mundo acha bonito, né? Acha bonito Tem gente que acha engraçado Já tem uma legião de fãs Porque as pessoas gostam de gente humilde É verdade Todo mundo gosta A maior parte gosta, né? Gosta de pessoas humildes, né? E humildade não é uma coisa que você Que você quer ser Não É o dom da pessoa, né? É o dom da pessoa É isso Você falou tudo, Manuel É o dom da pessoa Agora uma coisa que você não pode perder Essa é a sua essência, né? Você não vai perder, né? Esse hoje de ser Nunca, né? Nunca Você não imagina sair de balsa Imagina assim Eu tô trabalhando fora Mas sair mesmo lá Eu não imagino Você quer morar lá É sempre lá Mesmo que ganhar um pouquinho de dinheiro Vai continuar morando lá Continuar lá, né? Na sua casinha que você já conquistou É verdade Usando o seu carrinho Usando o carrinho Daqui a pouco troca o carrinho Compre o melhor Não, eu troca não Não quer não? Não Mas vai ficar velho Então doutor, nós ficamos velhos E nós vamos se trocar? Nós ficamos velhos? Se desse pra trocar pro mais novo Eu trocava, Manuel Não tem como Então, mas carro tem Não vai trocar Então não vai gastar dinheiro com o carro Não Se eu comprei, pra usar, né? E você vai Sonha em comprar uma fazendinha pra você? Se algum dia tiver dinheiro Não, mas você tem que ter algum sonho Independente do que você vai ter dinheiro ou não Você tem que ter sonho, Manuel É meu sonho comprar fazendinha, né? Se eu pegar o dinheiro que tem pra comprar A gente compra, né? Entendi Então tem um sonho atrás disso aí Pra que você comprar uma fazenda? Pra ter um descanso A fazenda é o lugar da pessoa A gente precisa descansar Mas peraí Mas fazenda, quando você tava na fazenda Você não descansou, Manuel Você trabalhou, pô É, mas não é que tem Mas depende dos outros, né? Mas a gente trabalha e descansa um pouco Só na rua você cansa, né? E a fazenda você descansa Tem uma hora de descansar Entendi Então o sonho do Manuel Gomes É comprar no futuro uma fazendinha Lá na região de Balsa Na região de Balsa Mas você vai ter que botar alguém pra negociar pra você Porque se souber pra você Vão comprar 10 vezes mais Vai ter que colocar outro pra negociar Daí quando souber o preço Você só aparece pra fechar o negócio e assinar E pronto, né? Paga o preço do mercado É isso aí Mas daí você vai usar pra descansar Vai plantar lá um arroz Trabalhar, criar galinha Criar uma galinha Gado vai criar ou lá é difícil? Não, não é difícil, não é fácil É fácil É fácil Mas cabecinha de gado Cabecinha de gado Vai tirar o leite Tirar o leite E nessa fazenda Conhece aquela música? Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra descansar, né? É, então Nessa casinha, no futuro No Manuel Gomes fazendeiro Depois de colher os frutos de muito trabalho Porque essa vida não é fácil É não Vai ter alguém morando lá E nessa fazenda, no jardim Nós teremos os Manuelzinhos correndo por lá? Eu não sei, né? Sabe aparecer essas coisas, né? Como não sabe, Manuel? Ninguém sabe Sabe a Deus, né? Não, mas não é possível Que você não se engastanhou com ninguém até hoje É todo mundo que tem essas coisas, né? Não Negativo Não, você não vai ter Eu não tenho aqui em casa E não nasce essas coisas, né? Não, não Tudo bem Casa e não tem filho Tem não Talvez você Então você não quer ter filho? Vai ter a mulher, né? Eu não, seu cabelo Manoel Manoel Você entendeu o que eu falei? Você vai ser pai, Manoel? No futuro? Você não pensa nisso? Você não quer saber de criança? Eu não penso em ser pai Mas talvez não ser pai Não? Parece não Dá muito trabalho? Não, é porque não dá trabalho Porque talvez não vai chegar a isso, né? Mas por quê? Você está velho? Não, não é porque eu esteja velho Não está funcionando Porque meus irmãos Tudo tem filho, entendeu? Eu não tenho nada disso Por isso eu não tenho essa esperança disso, né? Não, pera aí, Manoel Vamos lá Você não tem esperança? Você está com 53 anos, cara Pois é Tem cara que faz filho com 65 Mas eu não tenho um filho até hoje Nunca nasceu um filho mesmo Eu não tenho essa esperança Ah, você acha que talvez você seja estéreo? Não funcione o... Lá pode funcionar Mas às vezes você não tem capacidade De fecundar uma mulher É isso ou não? É porque talvez Tem muita gente lá que casa E não tem filho Ah, Manoel Mas você pode fazer exame hoje Para saber se é possível ter filho ou não? Você já fez esse check-up de saúde? Já Já fez? Está tudo bem Estou tranquilo, né? É Eu estou achando que você não quer ter filho Que você não quer casar Que você não quer dor de cabeça Que você quer pegar sua grana E curtir sozinho Nada Não? Qual que é o seu planejamento? Tem que ter um planejamento familiar Não quer ter filho Meu plano é casar com a mulher, né? E se Deus der, der filho? Entendi Então casou com a mulher Deus deu filho? Amém Amém Obrigado, Senhor Jesus Qual que é a sua religião? Eu sou católico, né? Católico Manoel, então Família é o que Deus quiser É o que Deus quiser, né? Não está nos seus planos assim De loucamente sair procurando Está não Você é da paz Você é da paz O que pintar, pintou O que pintar, pintou, né? Onde você acha que... Você morando em Balsa Você está aqui agora em São Paulo Você morando em Balsa Você acha que você vai conseguir administrar esse sucesso E fazer suas redes sociais continuarem bombando? Eu acho que sim Continua sim, sempre Sempre, né? Qual que é o segredo para fazer sucesso? O segredo é trabalhar, Deus ajudar e pronto, né? Entendi Você já tem que se disfarçar para sair nas ruas? Não, eu ando normal, né? Só o pessoal toda hora me grita direto Eu ando normal mesmo O que o pessoal faz? Só nos chama, tira foto direto Você gosta? Gosto Grava vídeo para os outros? Grava pessoal Grava vídeo para minha avó Minha avó, para minha filha Você é direto, né? Direto? Eu estou todo dia Por que as crianças gostam de você? Porque eles sabem que eu sou carinhoso com isso Abraço todo mundo Eu sou bem educado, né? Você é educado Esse é o segredo É o segredo, né? Você é educado Quando eu vi você lá com aquela touca, aquele óculos, super moderno Tem alguma foto dele aí? Não sei se tem Vamos ver, tem aí? Se tiver, tudo bem Olha, se não tiver Hum Esse é o Caneta Azul, Manuel Gomes Quem que é lá, Hércio? É o produtor aqui de São Paulo Produtor, tá O que mais tem aí do Manuel? Vamos ver, tem mais coisa aí É, lá, como que é o lá, ele? O que dá pra você? Lá, ele Todo meu amor Mas se ela só me quis Como amante Ainda mede por trás desse pobre rapaz Que garante Lá, nele O que que é isso? Eu te erri Te erri, né? Ah, beleza Essa é outra música Ah não, se você não me ama Tá legal Vamos ver outra mais aí dele Acabou? Ah, que pena que não tem aquela foto do trap Eu queria ver ele Bom, Manuel Você tá confortável aqui ou eu tô te fazendo muita pergunta? Não, tô tranquilo Tá tranquilo? Tá tranquilo Tá de boa? De boa O que que você gosta de falar, Manuel? Conta as histórias do dia a dia Então conta as histórias do dia a dia pra mim, vamos lá O que que você fez hoje de bom? Hoje eu fiz de banho, só descansei bem em casa hoje Descansou? Descansou um pouco, né? O que mais? E ontem, o que que você fez? Ontem nós andamos lá no supermercado comendo umas comprinhas Comprou umas coisas? O que que você comprou no mercado? Comprei laranja, comprei umas uva Você gosta de fruta? Gosto de fruta Como que é a sua alimentação do dia a dia? É tomar um cafezinho com biscoito, um pãozinho Bermudio de tapioca Você não quer comer nada, falando nisso? Aqui a gente, ó, tem suco, a gente serve comidinha, docinho, balinha Não, pode comer agora, Manuel Fica com vergonha não, pô Ah, enfia a mão no pote aí, pô Aqui não tem essas coisas não, meu Pega aí o que você quiser Não tem nada que eu quero comer assim, não tem nada Não, pega aí, tem tudo aí Você quer tomar um café, um chá? Não, só que tá bom Não quer um cafézinho, você toma café? Tomo Toma, que café que você gosta? De coador ou de máquina? Qualquer um Qualquer um? Traz um café pro Manuel, pô Vocês estão maltratando o artista número um do Brasil aqui Pô, tem que trazer um cafezinho pra ele Então você vai no mercado, de boa Boa, tranquilo E como que é hoje você ir no mercado? É bom, o pessoal me conhece na hora que eu chego Então, mas é, hoje você consegue comprar as coisas, não consegue? Consigo E antigamente? Comprar também, né? Mas quando você era... Antigamente eu ia no supermercado comprar coisa e ninguém tirava foto Eu os tiro, né? Mas você conseguia comprar o que você queria? Consigo Não, mas antigamente, na dureza Dureza como? Quando você era pobre Não, quando eu já trabalhava, 18 anos em diante, eu comprava as coisas Ah, já comprava? Com 18 anos em diante? Já comprava Então sua vida não mudou muito, Manuel? Não mudou assim, não Se você parar de fazer sucesso e não ganhar mais dinheiro, você vai ficar triste? Não, eu fico triste, não Por quê? Eu não tenho que ficar triste, né? Por quê? Eu não vou ficar triste, né? Tudo no termo de Deus Na vontade de Deus, né? Manuel, tem gente que não consegue dar passo pra trás Depois de conhecer um carro bom Uma casa boa É difícil pra pessoa voltar Você não pensa nisso? Não É daqui pra frente? Daqui pra frente, né? É um foguete É um foguete, né? Não dá marcha ré? Não dá marcha ré não Qual que foi a melhor história que aconteceu pra você nos últimos tempos, assim? Que você achou muito legal Você falou, pô, isso é legal, hein? Não, a melhor história que eu conheci é depois da fama que eu conheci muita cidade, né? No Brasil inteiro, né? Conheci o pessoal, muita gente Qual cidade você gostou de conhecer? Muita cidade, né? Imperatriz, muito bonita Várias cidades que eu conheci aqui no Maranhão E fora do Brasil? Você foi pra Nova York, Manuel? Oi Você foi pra Orlando? Orlando Pô, isso é demais, Manuel Você sonhava um dia pisar na terra dos gringos? Não, sonhava disso, não Como que foi? Quando você embarcou naquele aviãozão lá? Fui tranquilo, né? Foi? De boa De boa, né? Não se emocionou, Manuel? Não, por quê? Você não ligou? Não Você não liga pra essas coisas? Eu não ligo nada Mas não é possível, Manuel O que te deixa feliz, então? Saúde, né? Saúde É o mais importante É o mais importante, né? Você cuida da saúde? Hoje sim, sempre Sempre? Mas nem quando você desceu lá Que você viu os americanos Viu Nova York Olha o cafezinho pra ser gostoso Pode pegar Nada, Manuel Não sentiu nada Nem emoção, nada De que lá nem gostei de lá mesmo Falava lá Não gostei de emoção, né? Por que você não gostou de lá? Lá é muito frio demais Você não gosta de frio? Não, e o pessoal estranho Só fala uma coisa que ele não entende Manoel Eles estão falando a língua do idioma deles Hi, how are you? Nice to meet you Nice to meet you too Where are you from? Essas coisas, né? É assim que eles falam lá? É assim que eles falam Não foi eu que cantei aquilo Não, não foi você? Como? Quem cantou aquilo? Inteligência artificial? Esse invento está pronto lá Ah é? Alguém cantou? Alguém cantou, né? Então não foi você? Não Eles usam só a minha imagem Eles usam Eles usam a imagem e botam Cantando outra música lá Poxa, mas ficou igual Acho que era você que tinha cantado Michael Jackson ali Caramba, o Manuel cantando Michael Jackson E na Disney? Que todo mundo sonha na Disney Ver o Mickey Que é legal Também nada? Não, não é mais ou menos Multidão de gente Multidão de gente pra mim Não é alegria Eu não gostei de Eu fui me levar, né? É, mas isso Pessoal sonha pra Chazunindo Eu não sonho Não sonha Não quer sair do Brasil De jeito nenhum Você é do interior Do interior Você é matuto Faz isso, né? Matuto mesmo Matuto Gosta do interior Do mato Da tranquilidade Da tranquilidade de sossego, né? Do sapo cantando Do passarinho cantando Vendo a casinha do João de Barro João de Barro Escova boa Isso é vida, hein? Isso é vida boa, realmente Mas na Disney Por que você acha que as pessoas sonham Então ir pra Disney? Pra você isso não representa nada? Eu não sei dizer Mas não sentiu nada Entrou lá, viu? Aquela coisa Achou a montoeira de gente Isso aí pra mim Não faz parte de nada Mas por exemplo Montoeira de gente Você não quer estar no meio Da montoeira de gente Mas quando tem uma montoeira de gente No seu show Pra te ver É diferente É diferente É? Aí você gosta Aí é outra coisa, né? Por que é outra coisa, Manoel? Eu botão lá pra me ver, né? Pra te ver Me dá valor, né? Aham São pessoas que te valorizam Que gostam de você Qual foi o maior show Que você já fez? Assim Já fez em Araguaí Bastante gente Muita gente Ela tinha faz De 60 mil pessoas 60 mil pessoas Se algum dia sonhou, Manoel Lá quando você tava lá Na roça Jovemzinho Passando dificuldade Com os pais separados Ou seu herculano Qual o nome da mãe mesmo? Albertina Dona Albertina Você sonhava um dia Ter 60 mil pessoas Na sua frente Cantando com você? Eu sonhava sempre Que eu ia fazer sucesso Aí eu sempre pensava nisso Direto Eu tinha fé em Deus Você pedia pra Deus? Pedia direto O que você pedia pra Deus? Pedia pra Deus me ajudar Eu vi aquelas músicas bonitas rolando em rádio E eu pedia pra Deus me ajudar Se eu também feche os dois dos outros Direto Você pedia isso? E Deus te atendeu? Atendeu, graças a Deus Você é grato a Deus? Sou grato a Deus Quem te ensinou a ter fé? Eu mesmo Quando foi que você se apegou a Deus? Que você falou É Deus É Ele que é o meu Desde os 15 anos Os pais indicam que tem Deus no mundo Que a pessoa é Pegando a estrada Aí seguindo o destino Que tem Deus no mundo Quem era religioso da sua família? Eu estou indo lá na família Todo mundo religioso? Todo mundo Todo mundo apegado a Deus Até pelas dificuldades também Todo mundo, verdade Isso aí faz a pessoa Lembrar de Deus Lembrar de Deus Mas você é um cara que me Pode comer à vontade Que eu vou falando aqui Você pode mastigar à vontade Que eu vou dar um tempo pra você comer Porque o grande problema de podcast A gente bota coisa pra comer Mas não deixa o cara comer Que ele fica só falando Mas eu vou Falando de 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 Deus É Tem muita gente Que Busca Deus Num momento de dor Mas eu acho que muita gente Já Já tem uma proximidade com Deus Muito grande E muita gente Não tem isso Não tem isso Muita gente fala que não tem Deus Não, não é muito Tem muito ateu, né? Não é muito de falar isso Que não acredita em Deus, né? Que não existe Deus Por que que você acha que existe Deus, Manoel? É porque meu coração dói Que tem Deus no mundo Que tem Deus, né? Como que é? Meu coração sente que tem Deus, né? O coração O seu coração sente que tem Deus Tem Deus, né? Eu acho Por exemplo Quando uma pessoa olha Pra um pássaro voando Olha pro sol Olha Pra natureza É impossível Não acreditar É impossível Porque foi Deus que deu, né? Deixou no mundo, né? O corpo humano da gente Como funciona? É uma máquina É um negócio que Imagine ter um coração aqui Que bate sozinho E vai bater até 90 100 anos É uma coisa que Quando você começa a entender Como funciona o corpo humano Não tem como não ter Deus E como que você se enxerga Manoel Daqui a Daqui a um ano Igual agora Aí quem sabe é Deus, né? Você não faz planos pro futuro Você entrega na mão de Deus Na mão de Deus Você não pode dizer Daqui a um ano Eu não vou fazer isso Quem sabe é Deus, né? Não pode dizer nada, né? Você não vai pensar nunca No dia da manhã Pense hoje Hoje eu tô comendo esse biscoito Bem aqui Amanhã eu não sei se eu vou comer ele, né? Então é assim Essas coisas Mas quem te ensinou Pensar assim? Me criaram Meus pais, né? Eles te ensinaram Falavam o que pra você? Falavam coisas boas, né? Vive hoje Futuro a Deus pertence E você continua com essa tese Continua com essa educação, né? Com essa educação Muito bem, Manoel E você tá feliz com o seu sucesso? Pode, pode Enquanto você come Enquanto você come chocolate Eu vou fazer Eu vou falar Tô feliz Tá feliz, né? Felize? Tô feliz Felize Como que você aprendeu? Fala feliz, demais Deuso Isso é natural seu O pessoal de balsa fala assim? Só eu mesmo Só você? É um mais É natural o seu jeito de falar, né? Natural Natural Você fala Graças a Deus É isso Tô feliz Tô feliz É É É Demais E tanto é que nos seus postos aparece lá Demais Né? Aparece uma O pessoal já pegou o seu linguajar E É Você não pode perder isso aí Que já virou bordão seu Quando você come chocolate bonitinho Deixa eu falar Nós temos aqui também o suco por natureza Que é um suco maravilhoso Esse suco tem uma coisa que Quase nenhum tem Que é um suco sem conservantes Super natural É Essa pink lemonade que tem aí Gente É igualzinha a pink lemonade americana É Melhor que americana O suco de laranja é espetacular Tem o de uva Tem o flower lemonade O flower lemonade é muito bacana Porque Ele tem flores de laranja Ele 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 É Flores de laranja Ele tem hortelã também É um sabor maravilhoso Então você tem que provar Você pode acessar as redes sociais Arroba P-R-N-T-R-Z Que são as consoantes de Pornatureza Ou Pornatureza.com.br É o nosso suco também Que está patrocinando aqui O nosso podcast Está começando a encher de De patrocinadores Que beleza Isso é bom Mas eu também não estou nem aí Estou igual o Manuel Não estou nem aí Não tem Não tem Eu faço E eu estou do mesmo jeito que ele O futuro a Deus pertence Né Manuel? Porque É isso A gente não sabe o dia de amanhã A gente entrega tudo para Deus Exatamente Você concorda que Deus Obrigado Obrigado Henrique Aliás obrigado a Isa Obrigado a Isa Que trouxe aquela hora Obrigado Você acredita que Deus tem planos para a gente? Rapaz eu acredito que tem né Que as coisas que a gente consegue É Deus que guia a gente Por exemplo Pré-destinado Você sabe o que significa? Não Pré-destinado é o cara que Dizem que ele Ele nasceu Mas já foi traçado para ele Um plano Um destino Que esse plano Esse destino Esses caminhos Vão levá-lo Para onde Foi planejado por Deus Então ele é pré-destinado Você acredita que você é um pré-destinado Que Deus planejou a sua vida? Eu acredito Quando a pessoa nasce Deus já deixa tudo seguido para ele né Já deixa tudo seguido Seguido Isso aí eu acredito né Muito bem Você está com um empresário novo Estou com um empresário novo Como que surgiu um empresário novo na sua vida? Surgiu numa caixa de dados Que chama Um jogo de apostas Jogo de apostas? Como assim? O outro empresário meu Entrou em contato com ele né Eu conheci ele Atrás do outro né Mas o outro empresário Apresentou um empresário novo? Foi Mas qual? O Manuel? Não Não Ele chama o Léo Apresentou o novo? O novo Trabalhar junto nessa caixa de apostas né Jogo de apostas né Entendi Você faz post de jogo de apostas? Nós fizemos Já fez Conheci Aí eu conheci Um conhecimento sobre isso né Entendi Então você faz os posts Para o pessoal apostar Tal não sei o que Então O seu empresário Apresentou esse novo empresário Que está trazendo uma publicidade boa para você É isso É isso É legal Então quantas pessoas tem com você hoje Manuel trabalhando? Nós somos quatro pessoas Quatro pessoas Esse rapaz aí que é meu advogado Ele tem esse empresário Ele tem a esposa dele e o irmão dele O irmão dele Você está feliz com a equipe? Estou tranquilo Estou tranquilo? Tranquilo Muito bem Chega no final do mês você pergunta Quanto que rendeu aí ou não? Não pergunta nada Não pergunta A gente sabe quanto é Você já sabe tudo? Já sabe Muito bem Tranquilo E essa viagem que você fez para os Estados Unidos Você gastou dinheiro? Quer dizer Nós ganhamos dinheiro lá Mas para mim o bolso não entrou né O que você foi? Por isso você não gostou O que você foi fazer lá? Fazer show lá né Você fez show? Como que foi o show lá? Como foi o show? Como assim? Teve gente? Teve muita gente Teve muita gente? Teve gente Brasileiro 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 E você foi bem recebido Fui bem recebido Cantou as suas músicas Minhas músicas Mas por que que não entrou o cascaio? Não entrou Não entrou foi no meu bolso né Ah não entrou ainda? Entrou não E não vai entrar? Vai não Por que? Foi embora o bolso do outro né Que outro? O outro empresário meu Que foi embora Ah ele foi embora agora então? Já tem dois meses separados do outro Ah agora que eu estou entendendo Manuel Eu fico abismado assim Porque uma vez eu ajudei Não posso falar que ajudei Porque ele que me ajudou Eu levei no programa tal O Léo Nascimento Que é um cantor muito talentoso Ele era de Rondônia Muito simples Morava numa casinha Muito simples Eu conheci Então Eu gosto muito dele E quando ele foi sair do programa Eu chamei ele no meu camarim Eu falei pra ele Léo Que Deus te abençoe Que te dê um bom empresário Cuidado Com tudo que vão te oferecer Fica de olho E parece que ele teve alguns problemas No passado também Eu fico impressionado com isso Com os problemas que as pessoas Simples tem Com alguns empresários Você saiu de boa com ele Ou saiu brigado Rapaz ele não saiu de boa não Não saiu muito de boa Eu quando era moleque Vou te contar uma história aqui Eu fiz um show uma vez Lotou E eu também não vi o dinheiro E ali eu aprendi Que as vezes a gente confia demais Nas pessoas Demais Demais A gente confia Enfim Mais uma hora Eu acho que agora Pintou pessoas boas na sua vida É verdade Você vai aprendendo com os tombos Não vai? Vai aprendendo Tambão né O que você aprendeu Dessas pauladas que você já levou? Aprender com quem está vendo as coisas O que é que é certo O que é errado A gente está aprendendo Vai aprendendo né Já entendeu que se você não Não tiver um contrato bom Não tiver um acordo bem feito O dinheiro as vezes não pinta no seu bolso né Não pinta É isso aí faz diferença né Porque você foi pra lá Viajou Não gostou Cantou Trabalhou Trabalhei Cansou Cancei Voltou E não ganhou grana Você foi de classe executiva Ou foi de classe econômica? No avião No avião No avião Mas então No avião foi uma poltrona grande Ou uma poltrona normal? Grande Grandona Grandona Então foi de executiva É isso Cara isso é uma grana Sabe quanto custa uma passagem executiva? Não Comprado com antecedência Sei lá 15 mil reais Comprado em cima da hora 25, 30 mil Pode chegar até 50 mil reais Até 60 mil pode chegar É Mas você não pagou isso Não Quem pagou foi o contratante Foi o contratante Ah entendi Então Mesmo viajando assim Você se cansou? Cansei Não quer mais voltar? Não Não quer mais voltar Mas se for por causa da grana Não Não porque lá é muito frio Mas tem época lá Que é calor Manoel Quer ser o meu telefone? Não Não é o meu não Não é do Manoel? Entende aí Manoel Deve ser um contrato publicitário Pode atender Pode atender Pode atender Fica à vontade aí Alô Tira o fone Alô Já estou aqui no podcast Já estou aqui no podcast Se terminar aqui Eu ligo Eu sal Quer passar para o empresário O telefone? Não Agora não vai terminar muito não Quer que eu fale com a pessoa? Não? É mulher Que hora vai terminar aqui? O horário que você quiser Se você quiser ir embora Não vai demorar muito não Está acabando já Quanto? Uma hora em cima Tá bom Quem é que pega o telefone E passa para alguém? É? Quem é? Pode dizer quem é Não pode dizer Ah moleque É Aí Fala aí Fala aí Nós já vamos embora já Manoel Já vamos embora já Já vamos embora Você não está gostando de ficar aqui? Não está gostando de ficar aqui Conversando comigo? Eu estou me chamando faz hora né Então quem está te chamando? Minha namorada Ah Passar na informação Olha que você está voando Manoel Você está voando E se a namorada chegar para você E falar assim Manoel Meu sonho é para a Disney Me leva Você vai ter que voltar filho Vamos lá mais ela né Vai né Vai Mas daí você pode Na época que é calor Que é calor Agora Mulher manda em você? Manda sim Sou comandado por mulher Você é comandado por mulher Essa aí vai me chamar Vai 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 Você já está me chamando Ela está chamando agora Então vamos acabar Nossa conversa né Porque ela está chamando Mas para a gente acabar Tem mais uns quadrinhos aqui Vamos lá Para você escolher Tem algumas coisas Que podem ser verdade aqui Eu faço uma manchete de rádio Pode ser verdade Manuel Gomes escreve músicas Desde os 15 anos Desde 17 Pode ser verdade? Desde 17 Pode ser verdade? Pode ser Pode ser Manoel Gomes foi visto com Não Está errado isso aqui Pode ser verdade Manoel Gomes foi visto com namorado Negativo Mentira Não mexe com isso não Pode ser verdade Manoel Gomes não gostou de ler notícia afirmando sua morte Gostei não Falaram que você morreu? Falaram direto Falaram direto isso aí Que você morreu? Eles me matam direto na rua né Mas por que? Não montagem né Você vai morrer de namorar talvez Mas assim Você está novo Está saudável Então falaram isso na internet Falaram Você ficou bravo Ficou bravo né Já falaram de mim também Mas isso aí vai acontecer sempre Manuel Eles vão falar da gente Quanto mais falar melhor Você não conhece aquele ditado? Fale bem ou fale mal Mas Fale de Min Você podia fazer uma música disso Manoel Fale bem Fale mal Mas fale de mim É um É um Ditado popular muito famoso Por que que você não faz? Pensa uma música dessa Dá para você fazer agora uma não? Agora ainda talvez não 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 Você está preocupado com a moça que quer te ver Mas eu também vou botar um conflito na tua vida Eu vou te segurar a mão um pouquinho aqui Manoel Gomes entraria no reality a fazenda Pode ser verdade? Como é? Você entrar no reality a fazenda Aquele que a Record faz a fazenda Você entrar no Tipo o BBB Big Brother Você entraria? Se der certo dessa vontade eu ia lá né Olha só bicho Eu pagaria para ver ele lá Manoel Gomes briga com o empresário Pode ser verdade? Pode ser verdade Pode ser verdade Agora você vai escolher para mim entre duas coisas Fama ou dinheiro? Os dois né Não tem a fama do dinheiro né Cantar ou compor? Os dois Cantar ou compor é a mesma coisa né Palco ou estúdio? Os dois Está no palco ou está no estúdio né Cidade grande ou interior? As duas tudo faz parte né Cidade grande e o interior também é bom né Bar ou boteco? Tudo faz parte né Cachaça ou suco? Para mim é o suco né Suco Agir por amor ou agir por razão? Essa nem Fiquei perdido né Agir por amor é bom né Bom Por razão também é mais fácil Os dois Os dois Casar ou ficar solteiro? Casar Já estou precisando de estar solteiro? Já está solteiro Então agora é casar Casar Ela falou o que? Cadê você? Falou? As horas que ela me liga O que ela falou? Vai dormir na casa hoje Hum Você vai para a casa dela? Amanhã Amanhã? Hoje Você vai dormir na casa dela hoje? Na minha casa Ela quer vir Ela vai na sua casa? Aqui em São Paulo? Em São Paulo Ela vai lá te ver? Ela me vê Manoel Manoel Tudo está que está Você nem imaginava hein Aquela vida lá Você lá no meio do mato Mato no Moriçoca né Moriçoca Levando picada Uns bichos de pé Uns berne Uns bernezinha Aí chega aqui A moeirada te ligando Para ir para a tua casa Manoel Coisa boa né Coisa boa hein Você vai matar o pessoal de inveja Manoel Hum Agora eu preciso que você escolha Três palavras Eu te ajudo Que comecem com a letra C Que te definem Três palavras Que comecem com a letra C Amei Ah com a letra C né Letra C é Que define né É que te define Que tem a ver com o Manoel Gomes Calmo Calmo Muito calmo Calmo né Calmo Você não vai morrer do coração nunca Não Não Você não deve ter pressão alta Tem não Tem não né Que mais? Calmo Calmo Sou Sou Não Sou não dá Sou homem né Sou homem Não Não dá Tem que ser com um C Sou vai ser com a letra S Aí não dá Pode ser com a letra C Calmo Pensa na namorada Que você vai lembrar um monte de palavras Ceiça 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 é a música né Ceiça Quase a Celsa Ceiça qualquer mesmo É Ceiça Ceiça Você vai ficar sabendo Que eu estou te escrevendo Mas eu não vou te esquecer A minha vida de noite É só pensando em você Ei Manoel Você é muito bom E a terceira e última palavra para te definir Então ficou Calmo Ceiça Se foi Tem uma boa Tem uma boa hein Carinhoso Carinhoso Eu sou demais carinhoso né Carinhoso Tem uma palavra muito boa que te define Duas que te definem Que você não pensou Cantor Ah sim Cantor Verdade E compositor Compositor Isso Manoel Obrigado pela sua presença aqui E o outro nome é Zero Zero Manoel Obrigado pela sua presença Obrigado você Contrindo um papo Beleza Beleza Foi bom o papo Foi bom o papo Eu fiz muita pergunta para você Foi uma atrás da outra Para você responder Você não fala muito né Você é sintetizado né Papum É aquilo Todo podcast foi assim Ou foi só comigo Sempre aquilo Sempre desse jeitinho Tranquilo Aí o pessoal fica metralhando E pergunta em você Perguntando Enchendo o saco né Enchendo o saco Pode falar a verdade Enchendo o saco O saco é rasgado Não enche nunca Manoel Obrigado pela sua presença Eu vou ser tranquilo Valeu Gente Deixa o like aí Compartilhe Comenta aqui Diz o que você achou do Manoel Se é uma pessoa humilde Você gostou dele Compartilha com a família Porque ele está doidinho Para picar a mula Para encontrar a namorada E eu vou para casa Encontrar a minha família também Beijo para todo mundo Se inscreve Compartilha E até o próximo Pode ser Valeu